Bom dia, meus amigos! Começando mais um dia e mais um vídeo aqui pra vocês. Estou aqui preparando o nosso café da manhã, porque hoje é dia de fronteira. Estamos saindo do Canadá e vamos entrar de volta nos Estados Unidos. Mas antes de seguir viagem, quero compartilhar uma coisa que está me deixando muito mais tranquila. Estou melhorando o meu inglês usando minhas músicas favoritas. Falar uma língua diferente pode parecer desafiador, mas com a ajuda do aplicativo Sing, tudo tem ficado mais fácil e divertido. Olha, enquanto eu estou aqui fazendo o nosso café da manhã, também estou praticando meu inglês. O que eu mais gosto no Sing é que ele deixa o aprendizado mais divertido com as músicas que eu conheço. Eu consigo praticar a pronúncia, aprender novas palavras e ampliar meu vocabulário, sem sentir que estou estudando e se encantando. Esse aqui é o mapa de progressão, onde eu acompanho o meu progresso. Cada lição parece uma conquista, e isso me motiva demais a continuar. E tem também o chat com o IA, que entende tanto inglês quanto português. Isso facilita muito, porque eu posso tirar dúvidas e praticar onde quer que eu esteja, mesmo offline. Na última fronteira, quando entramos no Canadá, me saí super bem, porque eu consegui me comunicar com o agente da fronteira. Vocês lembram? Olá! Quantas pessoas? 2. Algumas pés com você? Não. E o van te pertencem a você? Sim. Quantos dias você está ficando no Canadá? 2 meses. 2 meses? Ok. Só visitando? Só visitando. Não trabalho, não estudando? Não, não. Viver fora do Brasil tem sido uma experiência incrível, mas melhorar o inglês é sempre um desafio. Com o Sing, essa prática ficou mais leve e divertida. E agora me sinto muito mais confiante nas conversas do dia a dia. Se você também quer melhorar o seu inglês de uma forma divertida, o link para baixar o aplicativo está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Experimente o Sing Gratis. Tenho certeza de que você vai adorar. E deixa eu mostrar lá fora para vocês, né? A gente chegou à noite, já estava escuro. Olha que lugar gostoso. Tem alguns carros hoje. Ontem não tinha nenhum aqui. Esse estacionamento é do centro de visitantes que tem aqui na cidade de Carston. Acho que é assim a pronúncia. Muito próximos da fronteira estamos. A gente ficou aqui, olha. É bem gostoso, gente. Olha, sossegado. Cidadezinha pequenininha. Ali é o centro de visitantes. A estrada fica aqui. Já tem até outro motorhome ali, parte do posto. Bem gostoso. Um clima muito bom. O sol está batendo hoje. Não está frio. Mas fez um pouquinho de frio essa noite. A temperatura aqui está baixando. Aos poucos. Mais lento do que o que a gente estava tendo lá mais ao norte, né? A gente já passou em partes que nevou. Que as temperaturas já estavam negativas. Mas aqui mais ao sul do Canadá a gente já está tendo uma temperatura baixa, mas nem tanto. E deve ficar assim também quanto mais a gente vai descendo para os Estados Unidos também. Mas vai ficar frio para esses lados, gente. A temperatura aqui é muito baixa no inverno. Agora está 14 graus. Mas a noite fez 1 grau. Bastante frio aí. A gente teve que pegar mais cobertos, que a gente ficou com os edredonzinhos pequenos. E aí tivemos que se cobrir com um edredom mais grosso. Mas nada que seja dramático não. É um frio aí que dá para a gente aguentar com esses edredons aqui, ó. E esse aqui. Corderito é só em casa extremo mesmo. Mas para situar vocês, a gente no vídeo anterior explicou quais são os nossos planos. Mas já reforçando aí. Hoje nós vamos cruzar a fronteira do Canadá com os Estados Unidos. Pelo estado de Montana. Temos algumas coisas para resolver em Montana. Vamos ficar alguns dias ali. Mas a nossa ideia, logo depois que concluirmos aí todas essas nossas pendências, a gente seguir para o Parque de Yellowstone. Que é um parque nacional muito famoso, mundialmente famoso. Muito conhecido nos Estados Unidos. E aproveitar ele essa época também. Porque lá é uma região em que o inverno é extremamente rigoroso também. Inclusive pode até fechar estradas por causa de quantidade de neve. Então a gente vai tentar ir antes de começar essas quedas de neve. E dali a gente vai seguindo mais ao sul. Com o objetivo também de conhecer o outro lado dos Estados Unidos, que é a costa leste. E já estamos saindo rumo a mais uma fronteira. A fronteira dos Estados Unidos. O Rodrigo já está de cabelo em pé. Porque sempre quando é fronteira a gente fica ansioso. Mas vai dar tudo certo. Se Deus quiser vamos conseguir entrar de volta. É gente, temos uma situação aí que é a seguinte. Nós temos um prazo também máximo nos Estados Unidos que já está quase acabando. E a gente precisa resolver essa questão na fronteira. Vamos ver como vai se desenrolar lá. E aí a gente passa para vocês quando passarmos para o lado de lá. E aí 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 É isso aí galera, chegando próximos da divisa aqui, das fronteiras entre Canadá e Estados Unidos Olha que vista hein As montanhas ali né As montanhas aqui no estado de Montana, na divisa de Alberta e Montana E logo logo a gente tá chegando aí, acho que faltam 2km, já tô vendo ali na frente uns prédios Deve ser lá do pessoal da West Border Fronteira dos Estados Unidos Novamente entrando em território norte-americano É sempre uma ansiedade gente, quando vai passar na fronteira não tem jeito Apesar de a gente já ter passado em tantas É, tem sempre suas preocupações, você não sabe como é o humor do agente que você vai pegar né E aí temos a situação de coisas dentro do carro, se ele vai querer olhar, se ele vai querer retirar A questão de permitir a entrada E aí o idioma também é um pouco mais difícil Mas vai dar tudo certo Vai dar certo, tá ali na frente, acho que é ali a edificação né É O prédio da fronteira Que lugar bonito né, que tá essa fronteira É, lindo lugar aqui Gente, essa parte do Canadá parece muito Texas né É, não com as montanhas, a parte de plano assim Animais, tem muita criação, a gente tava até vendo, falei Caramba, tem muito gado aqui, será que, como é que faz no inverno né Aí a gente tava até discutindo, será que eles acumulam feno A gente viu bastante feno assim, enroladinho, não sei se é pro inverno né Talvez, porque deve cobrir de neve o pasto né É, ali já tá falando que não pode trazer lenha Lenha, madeira Madeira A gente não tem madeira Madeira é proibido, tem algumas proibições aí né Mas a gente não tem nada desse tipo Ó, tem até um debt free É, debt free O Montana é um dos estados que não tem impostos galera É igual o Oregon assim Então tem muita coisa aqui, zero imposto Chegando aqui, vamos ver Ah não, acho que aqui é a canadense Tá em francês aqui ó Não tem nada aqui, no stop, não é preciso parar No stop, continua Então, ah tá É, a gente vai chegar na americana É, aqui então, quem vem dos Estados Unidos Pra entrar no Canadá, passa aqui Mas a gente fazendo saída não precisa É, eles são integrados né Ah, é aqui ó Aqui é americana Ah tá, keep it right Todo veículo é inspecionado Em 400 metros, vire à direita na US 89 South Uma filhinha ali É, dois carros, é isso? É Então, RVs e camper acima de 12 pés Nossa, acho que é 10 e alguma coisa Então acho que eu posso ficar aqui Oi Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Algum item de comida, comida no carro? Só cozido Coat? Sim Ok Algum frutos? Bananas 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 Ticket to Brazil Brazil Brazil? From Los Angeles Ok Novembro 8 de novembro Sim O que você faz com o coach então? Se você voa para o Brasil? Com amigos Oh, você vai com eles? Sim Em Los Angeles Bakersfield Bakersfield? Sim Ok Algumas ferramentas, armas? Não, apenas uma spray 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 Algum tipo de merchandise, algo que você vai deixar atrás Quer dizer, você vai deixar a coach atrás Mas, alguma coisa que vai deixar atrás? Ok Vocês estão com vocês? Só um ticket Um ticket Do nosso viajamento Um braço Que bom Sem o Brasil Obrigado Obrigado Tem uma bonita Obrigada Obrigado E tenha um bom dia Ai gente, graças a Deus A gente está sendo muito abençoado nas fronteiras É Desde que a gente entrou nos Estados Unidos, Canadá Olha O incrível é que assim Eu percebo que quando eles percebem que a gente não fala o idioma tão perfeitamente Eles se esforçam em ser muito claros mesmo É Bem assim Ou muda a pergunta, né? É, usa outra palavra Ou até tenta falar o espanhol Ele tentou falar o espanhol Falou várias palavras, né? Pra nós E foi muito simpático, né? Então a gente deixou um adesivo nosso pra ele Falo pro Rodrigo Se a pessoa tratar a gente bem na fronteira, a gente deixou o adesivo É, a gente tem que ser simpático, né? Com quem é simpático com a gente Claro, é o trabalho dele também, né? Mas de qualquer forma a gente tem que dar um agradecimento Estamos novamente em território norte-americano, galera Entrando novamente nos Estados Unidos Welcome to Montana Mais um estado Mais um estado É Esse é o décimo primeiro Esse é o décimo primeiro estado Aqui nos Estados Unidos Um estado muito lindo também Nossa, praticamente tem Todos os estados aqui tem suas belezas, né? Então Diferentes a gente vai poder contemplar delas Vocês devem ter visto a gente falando a respeito do prazo ali, né? Ele falou a data que a gente pode ficar nos Estados Unidos É Porque a questão da data é importante pra nós A gente já comentou Numa live que nós fizemos Algum tempo atrás Que nós vamos voltar para o Brasil É Em novembro Inclusive Vamos estar na Expor Motorhome Não sei quando esse vídeo vai estar saindo Se vai ser logo o próximo A gente tem um delay no canal Olha, não é vaca Nossa, tem uns bichos diferentes É o bisão Mas é branco? É um bisão, acho que Olha que bonitinho Deixa eu ver se eu consigo parar aqui Filmei É um bisão branco, ó Ele deve ser domesticado, né? Deve ser um bisão, um outro animal Ou será que é uma vaca isso? Não, isso não é vaca não Isso é bisão O muscox, não Não é o muscox, não Que legal, né? Acho que a gente vai ver muito bisão aqui nessa região, viu? É, muitas pastagens, né? Muita criação Muita criação Então acho que eles domesticam também Deve ser uma carne boa, né? E pele, né? Bom E aí Continuando Então a gente vai estar na Expor Motorhome Então a gente não sabe quando esse vídeo vai sair Vamos tentar adiantar para que ele saia o mais próximo possível da nossa chegada ao Brasil Mas de qualquer forma A gente vai sair antes do vencimento do prazo inicial que nós tivemos Quando entramos nos Estados Unidos lá no Texas Nós entramos, ganhamos seis meses de visto E vamos voltar antes de completar esses seis meses para o Brasil E depois de ficarmos um tempo no Brasil que a gente vai passar por lá Nós vamos retornar para continuar a nossa viagem aqui nos Estados Unidos Na costa leste, como eu falei para vocês Então Ele não Eu creio, né? Imagino que ele não renovou o prazo Como outros viajantes que também entraram nos Estados Unidos Que vão ficar Que não vão retornar para o Brasil Fizeram a renovação aqui em fronteira Nós vamos refazer a renovação quando chegarmos de avião Quando retornarmos para os Estados Unidos do Brasil É, seria uma possibilidade Só que a gente perderia dois meses praticamente Que é um mês que a gente vai ter ainda para viajar aqui nos Estados Unidos E um mês no Brasil que a gente vai ficar Então a gente perderia dois meses Sendo que são seis no máximo Então depois a gente só poderia ficar mais quatro Mais quatro E a gente pretende ficar aí pelo menos mais uns seis meses ainda nos Estados Unidos É, porque tem muita coisa para conhecer do lado da costa leste Partes do Canadá, como a gente falou para vocês Que a gente pretende, se o tempo permitir E o clima também for favorável A gente conhecer aquela região do leste do Canadá Mais próxima dos Estados Unidos Então a gente vai ter um prazo bom para fazer essa nossa viagem E poder conhecer tudo o que a gente pretende Nossa, que bonito É, como a gente falou A gente vai deixar o nosso carro na Califórnia Que a gente vai viajar de Los Angeles para o Brasil Então a gente vai dar uma conferida depois no documento Chama I-94 Que é o documento de imigração Eles não carimbam passaporte mais Não carimbam Não faz nada no teu passaporte O passaporte não tem carimbo É tudo eletrônico Nem o Canadá carimbou Teve viajante que falou que recebeu carimbo Mas a maioria não recebeu É, e aí a gente pega e vê se a data está lá ainda Até o prazo que nós temos, o inicial E bola para frente Vamos seguir viagem pelo prazo que nós temos ainda E depois resolvendo a volta Mas como a gente falou Até a gente chegar lá na região da Califórnia A gente tem muitos parques nacionais para visitar Muitas cidades que a gente quer conhecer Aí no caminho Bastante, hein? Muitas cidades que a gente quer conhecer Música 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 E aí meus amigos, mais um parque! Glacier National Park Mais um parque aqui nos Estados Unidos Isso aí gente, acabamos de cruzar a fronteira Entramos nos estados de montanha e já tem aqui nesse estado Esse parque nacional muito famoso O Glacier National Park E a vista daquelas montanhas que vocês estavam vendo é dele Eles compartilham dois parques aqui Um lado americano e o lado canadense O Waterton é o lado canadense e o Glacier é o americano E gente, a gente vai passar por esse parque Ele dizem que é muito lindo também Muito parecido com o que a gente viu lá em Banff Com montanha, lago, glacear Olha, vai valer a pena As expectativas estão altas porque a vegetação está toda amarela E está linda demais, né? Está maravilhosa Vamos lá? Vamos lá Entrando aqui no parque nacional E... Eu não sei o que está escrito Olha o coronavírus Olha o meio Vamos passar ali Provavelmente a gente vai ter que comprar um outro ticket Vocês sabem que a gente perdeu o ticket, né, senhor? O ticket para entrar nos parques nacionais Nosso cartãozinho anual Então a gente vai comprar outro Porque a gente quer visitar mais de um parque Provavelmente mais de três parques E aí compensa mais a gente comprar esse ticket anual Que é de 80 dólares Gente, não tinha como comprar ali O passe A internet não funciona Então a gente vai seguir A gente tem aquela opção de comprar só o parque Ou comprar o passe anual Pro nosso é melhor comprar o passe anual Só que a gente precisaria comprar presencialmente Pra gente poder pegar, né, o cartão A gente não tem nenhum endereço pra entregar Então a gente vai passar É uma rodovia aqui Ela tá... É uma hora e meia de rodovia, né Dentro do parque Vamos conhecer E aí no próximo parque A gente vai comprar o ticket anual Essa rodovia vai ficar aberta Até a terceira semana Mais ou menos de outubro Depois ela fecha Porque a gente tá numa região que neva muito Então assim que o clima aqui começar a nevar Eles já fecham a rodovia É o que tá escrito Num papel que eu fui ver no Vistor Center Vistor Center também não tinha ninguém Tá totalmente fechado Do-do-oo-구 Kopi Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do E aí no começo All I know is I am On my way to become O excuse of a better one I've come to realize Time goes by on its own E acabou de acontecer o que a gente já comentou com vocês Que é as coisas começarem a fechar por causa do clima Do inverno que vai chegando, da neve A gente vai fazer o dump, que é descarregar o nosso porta-pote Num lugar que tem aqui dentro do parque, mas já está fechado Então muitas coisas eles já fecham Campings dentro dos parques, muitos também já estão fechados Está tudo fechado, então a gente vai ficar meio sem alternativas Vai diminuindo as opções para a gente fazer as nossas necessidades de áreas do carro É, água, dump, esse tipo de coisa Primeira parada aqui do Parque Goose Island Que é aquela ilhazinha ali no meio desse lago Que lindo, né? Olha, essa água azul, azul Muito bonita As montanhas em volta Realmente esse parque é muito bonito I could never settle down Too far away from my hometown With my family I am bound Stick to them till I'm in the ground All I know is I'm on my way to become The poor excuse of a better one I've come to realize Time goes by on its own Gente, esse parque é muito bonito Essa estrada aqui que a gente está percorrendo Estava comentando com o Rodrigo que ali no Canadá A gente via as montanhas rochosas A gente estava num vale Geralmente a gente via lá ao lado E aqui agora a gente está numa montanha A gente está fazendo essa estrada Ela é na encosta da montanha, né? Então a gente está do ladinho dela Vendo ela aqui tão de pertinho E também vendo as paisagens assim de cima Fica muito bonito Tem uns precipícios do lado assim Mas tem proteções, né? A estrada é bem estreitinha Mas cabe dois carros, né? E as formações são diferentes Das rochosas canadenses Assim, eu percebo elas um pouco mais Eu não sei Lembra muito mais ali do Arizona Lembra? Umas montanhas assim mais marcadas Talvez a ação do gelo aqui na montanha É mais antiga do que as montanhas rochosas lá do Canadá Ação de vento, né? Ação da erosão A erosão aqui parece ser mais intensa Então deve ser uma formação mais antiga Do que a formação das rochosas canadenses E aqui a gente já não está vendo a neve No topo das montanhas Que nem a gente estava vendo lá Ainda não, é Não está tão forte ainda a precipitação Tem bem pouco neve Meu Deus, agora começa a descida Olha só Olha 11 milhas, né? De descida a 8% 6 6% Aqui eles costumam colocar uma placa Falando qual que é o período, né? De descida e a inclinação Aqui é um precipício ali embaixo, gente A gente desceu aqui pra ver a vista Tem um mirante Olha isso, gente E a gente vai descer ali aquela estrada Olha, ó Tá vendo o carrinho descendo? A gente vai descer aqui Olha a piramba Meu Deus Como é alto Uma inclinaçãozinha boa, hein? É Segurar no motor Freio motor No câmbio Pra não esquentar o freio Gente, olha aqui, ó As pedras Aqui em volta Bem íngreme aqui A gente vai beirando a montanha Vai Eu acho que esse lado aqui Pra mim é melhor Porque eu vou próximo Da montanha Não do precipício Porque eu sou muito medroso Eu tenho medo de altura Então se eu viesse do outro lado aqui Eu ia ficar toda hora Com o precipício do meu lado Aí eu ia ficar com medo, hein? O pessoal sai do carro Vai ali na pontinha do precipício E tira o volta, ó Ai meu Deus do céu Eu tenho medo Gente, pra quê? Então, agora com relação ao nome do parque Glacier National Park, né? Parque Nacional dos Glaciares A gente viu bem poucos, assim E realmente tem poucos, né? A vista da estrada Pra você ver os glaciares mesmo Você tem que fazer trilhas Aí você consegue chegar mais próximo Da estrada a gente viu um Eu tô vendo um segundo aqui Na minha esquerda A gente vai pegar daqui a pouco ele de frente Então Tem Tem bem poucos, assim Que a gente consegue ver da estrada Mas não deixa de ser bonito O contexto todo, né? As montanhas diferentes, né? Das rochosas Que a gente viu lá no Canadá Sim Informações muito bonitas Eu não vi animais aqui ainda Não sei se tem chip da montanha aqui Ou outro animal Tem alguns animais que eu vi É Eu acho que mais pra baixo Lá próximo do Da parte mais baixa Pode ter ursos Essa região tem bastante ursos também Tem E Pisões deve ter também Nas pastagens Então deve A gente deve Nessa região dos Estados Unidos Também ver muitos animais Assim como a gente viu lá no Canadá E esses glaceiros que a gente está conseguindo ver E está filmando Também eles são pequenos Porque eles estão recuando, né? Assim como aquele fenômeno que a gente já viu No Alasca No Canadá Eles estão Diminuindo de tamanho E é capaz que daqui a alguns anos Nem tem mais Nem existam mais Esses menorzinhos que a gente consegue ver Nossa, mas a vista é muito bonita Mas a vista de qualquer forma Com ou sem glaceiro É fantástica, né? E é muito bom E é muito bom Eu estou pensando sobre os dias que nós usamos quando era jovem Eu disse que nós deveríamos começar a band e chegar para o céu É 2 a.m. e eu não posso dormir Eu não estou cansado Eu posso ouvir as caixas caixas Olha o nosso primeiro animalzinho aqui no Glacier Um viadinho Olha que bonitinho E a gente passou aqui em um outro camping Dentro do parque e também está fechado a parte de dump station Que é a parte para a gente descartar o porta-pote Já tem um aviso lá no dumping Que já está fechado por causa da estação do ano E a gente vai parar para almoçar aqui nesse lugar Um piquenique área Aqui do lado do lago Que gostoso o lugar, olha Estacionado em bastante lugar E aqui tem um banheiro A gente vai aproveitar e descartar o porta-pote Porque esse banheiro está aberto Alguns estavam fechados ao longo do parque, né? É, o nosso... Assim, o bom aqui é que tem bastante desses banheiros, né? Dentro do parque A gente prefere usar o dumping Mas como está fechado, vamos jogar no banheiro Que na verdade, gente, é um vaso com um buracão embaixo É... É até mais fácil do que o vaso normal Que tem água, às vezes fica respingando E se você pega o porta-pote, só vira assim e vai embora É, vamos almoçar aqui com essa vista linda Temos saladinha, arroz Carne moída Umas batatinhas chips Vamos almoçar aqui O lago está bem ali O lago bem azul Lake McDonald's É, Lake McDonald's Esse lago é um de gelo lá da montanha que a gente passou Quando a gente estava vindo para cá Já passava do lado do rio que formava ele O rio era pequenininho, né? Até então, com pouco volume, de repente ele virou esse lago gigante aqui Muito bonito E aqui esse parque também é bem legal Só que tem que tomar cuidado com os ursos, né? É, tem urso aqui Tem urso O carro está ali, o espelho está dando no carro A gente viu um viadinho, né? Um viado É... Cervo, né? Que eles falam Cervo Mas deve ter outros animais aqui Vamos almoçar que a gente está com fome I just miss youth We were such a constelation Right? Now you'd agree Made a reputation for ourselves At age 18 Já estamos aqui saindo do parque do Glacier e vamos continuar a viagem Na verdade a gente não desvia do caminho para entrar nesse parque, né? Ele faz uma rota que você continua no seu trajeto, só que sempre pelo parque É, você não precisa passar por ele, se não quiser pode ir por outra Mas a vista é linda, então a gente falou, vamos entrar, já que vai ter vistas lindas E a gente precisa conhecer algum parque nacional de Montana, né? Eu não sei se tem outros por aqui, na verdade o mais conhecido é esse Glacier, né? Mas foi bem legal, foi um lugar muito bonito que a gente pôde andar aí com o nosso carro E agora a gente vai para o nosso lugar que pretendemos dormir essa noite E lá a gente, quando chegar, mostra para vocês, provavelmente vai ser um mercado A gente está precisando de internet, como vocês sabem a gente está sem a nossa Starlink Por causa do cabo aí que acabou acontecendo um problema aí que a gente mostrou nos últimos vídeos E como a gente está precisando subir vídeo, está muito atrasado algumas coisas A gente vai parar lá para poder aproveitar a internet no Walmart, que é muito boa A gente já usou outras vezes Foi muito rápido, assim, para fazer o upload de vídeos, então a gente vai aproveitar Mas depois, em breve, a gente deve resolver esse problema aí E se Deus quiser, a gente pode ficar parando novamente em lugares que a gente gosta Que é o ar livre, perto de um lago, montanhas, né? Enquanto a gente está sem ela, fica difícil para manter os nossos vídeos em ordem Meus amigos, olha onde a gente parou o nosso Motorhome Em frente a esse lago enorme, maravilhoso A gente estava passando por ele, parece um mar Ele é gigante A gente parou aqui Porque hoje tem previsão de Aurora Boreal E a Aurora está muito forte A previsão é que ela seja muito forte Então pode ser que a gente consiga ver aqui em Montana E eu queria um lugar, assim, que não tem luzes em volta Então aqui é um ótimo lugar que a gente está Vamos ver se a gente vai conseguir ver Meu Deus do céu Se a gente conseguir, vai ser maravilhoso Porque ela vai refletir na água Olha, torçam por nós aí Gente, vocês estão vendo? Vocês estão vendo isso? Ela está um rosa, meio vermelho Meu Deus do céu, eu não acredito Eu estou conseguindo filmar? Você está? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ali está verde Meu Deus do céu Meu Deus do céu A gente nunca viu dessa cor, assim, tão forte, né? É muito raro, gente É muito raro O capê está muito alto Olha isso O céu Colorido Que coisa magnífica Gente É incrível Incrível É loucura Isso é loucura Gente, essas cores que a gente está vendo É muito, muito raro A gente está muito, muito feliz Muito emocionado Graças a Deus por essa oportunidade Que é incrível Meu Deus Nas fotos parece um arco-íris Um arco-íris Com vários tons Vários tons Meu Deus do céu Que dia, gente Que dia Que noite, né? Gente, que espetáculo Que espetáculo Meu Deus do céu Olha isso Gravado com o celular Está muito forte Muito forte É muito, muito feliz Tchau. Muito bom dia meus amigos, não estamos mais em Paulson, onde nós vimos aquela linda aurora boreal que mostramos para vocês aí à noite. Nós saímos logo cedo daquela cidade e viemos para uma outra cidade aqui de Montana, uma grande cidade, chama Missoula. É uma cidade bem legal, bem universitária, tem a Universidade de Montana que fica aqui, então basicamente gira em torno da universidade. E nós viemos para cá, claro era caminho também para a gente poder continuar a nossa viagem aqui pelos Estados Unidos, mas a gente veio para buscar o cabo da nossa Starlink. Como comentamos em vídeos anteriores, o nosso cabo acabou danificando, esquecemos ele para fora e acabou perdendo toda a ponta dele, acabou comendo. Então a gente veio para cá, compramos pela Amazon para entregar em um locker daqui, mas infelizmente meus amigos não deu certo. A gente comprou aqui para Montana porque é um estado que não tem impostos, ele é isento de impostos, assim como outros, como Oregon por exemplo, que a gente passou, o Alaska. Então você evita de pagar uma percentual a mais, em torno de 10%, que é a média aí do país. Mas por ser um estado também pequeno, o prazo de entrega ia ser em torno de 2, 3 dias. Como nós estávamos no caminho, falamos, vamos colocar para chegar lá em uma cidade que nós vamos passar daqui a 2, 3 dias e pegamos o cabo e seguimos a viagem. Mas infelizmente atrasou, é um fim de semana, a gente esperava que entregasse até a sexta-feira, esperamos no sábado, ontem, para ver se deixariam lá no locker que a gente selecionou, mas não deu certo. Então a gente vai seguir viagem, a gente vai ter que depois cancelar essa compra e comprar ele em outro lugar, pagando imposto, de repente em outro estado. Porque a gente não pode ficar aqui esperando mais dias, porque os dias estão apertando. Apesar de estarmos com um dia lindo lá fora, com bastante sol, vocês veem o céu aberto, está bem quente inclusive, estamos de camiseta. Tem previsão de baixar a temperatura, então a gente tem muita coisa ainda para conhecer nessa região. E se a gente ficar esperando mais dias, é capaz que a gente não consiga fazer por causa da mudança do tempo que está se prevendo aí para daqui a alguns dias. E essa mudança significa neve e temperaturas bem baixas. Então a gente vai seguir viagem, porque a gente vai dar prioridade a conhecer esses lugares e o cabo a gente consegue em outro lugar. E vamos abastecer, diesel está 3,58 galão. Aqui em Montana não tem imposto, então fica mais barato. Vamos encher o tanque. Mas primeiro vamos encher a água, né? Ah, a gente tem que encher a água, gente. Vamos ver se essa torneira ainda está aberta, vocês viram a dificuldade aí, né? Não, mas eu tinha visto no iOverlander, que é aquele aplicativo que a gente usa para ver onde parar, colocar combustível. Que no inverno eles colocam tipo um... como é que é o nome daquele negócio? Tipo uma espuminha? Um negócio, uma serpentina no entorno do cano para deixar quente. Aqui nesse posto? Nesse posto. Ah, que legal! E tem um fio ali que chega até, estou vendo. É para evitar de congelar. Muito bom! E a gente sempre coloca nessas torneiras azuis, que são elas de água potável. E olha aqui o fio que o Rodrigo estava falando aqui em volta da torneira, para esquentar. Eita, caiu lá, gordo! Fica segurando. Fazendo caca. E a gente veio para outro posto para abastecer, porque aqui está R$ 3,49 o galão de diesel. E a gente viu no aplicativo que a gente usa para olhar os preços de combustível, que é o Gas Buddy. Ele mostra todos os valores de combustível da região. Então a gente achou bem perto daquele posto que a gente estava abastecendo a água. Ele é um posto mais barato. É o mais barato aqui da região que a gente está. E depois do Canadá é o nosso primeiro abastecimento, então a gente já vê a grande diferença entre os preços que eles praticam lá com os daqui. Lá estava em torno do último abastecimento que a gente fez, já convertendo para dólares americanos, em torno de R$ 4,10 o galão. A gente fez essa conta e aqui está R$ 3,50. Isso, no mais barato que nós pagamos no Canadá, porque a gente chegou a pagar, gente, quase R$ 10 no litro lá. Foi um período bem difícil lá no Canadá com o preço do combustível. Ainda bem que os Estados Unidos é mais em conta, né? É, e é uma região que a gente teve que rodar muito, né? Então a gente gastou muito com combustível também. Você percorre longas distâncias, lugares inóspitos, né? Basicamente todo dia, rodando 500 quilômetros e... Mas é, é a viagem, né? Isso aí. Faz parte. Ah, uma coisa interessante aqui, que nessa região que é muito fria, o diesel, ele muda conforme a época do ano que você está aqui, né? No caso, entre 1º de abril e 31 de outubro, eles usam esse diesel aí que ele suporta até 10 Fahrenheit. E, entre 1º de novembro e 31 de março, eles usam o que suporta até menos 20 Fahrenheit. Ou seja, o que que acontece? Tem diferença no diesel, por causa... Ele congela, se for o diesel de verão, no extremo frio. Então eles têm que ter aditivos para evitar que ele congele e não impeça a partida do carro. Essa região, pelo menos, acontece isso. Imagino que em outras regiões também, daqui mais ao norte dos Estados Unidos, que sofrem com o inverno rigoroso, acontece o mesmo. E aqui o total foi 74,60. Já pegamos o recibo aqui, se der algum erro no cartão, a gente tem a prova. E o Rô está aproveitando para limpar o vidro, porque aqui voltaram os bugues. Aqueles bichinhos que a gente, infelizmente, atropela eles quando está viajando com o carro e fica um monte de marquinhos aqui no vidro. Está lá bem sujo mesmo. Se eu tiver um boat, eu ia sair. Take every brother and sister of mine. We row in the sunshine and sleep when it's dark. Hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah, it's black. Oh, the water's black. Cause it's black, it's all black, black water. If I had some time, I'd be biting it well. But my house is on fire. There's no one left to tell. Just take what is given. The doors have been sealed. Just breathe in the poison. Gente do céu, acabamos de entrar em um novo estado dos Estados Unidos. Olha isso, gente. Idaho. Mais um estado, décimo segundo. Check. O que acontece, gente? Montana, a gente está indo em direção ao Yellowstone. E o Yellowstone, ele está em uma divisa ali, tem vários estados próximos. É Montana, Idaho e Wyoming. Então a gente está entrando em Idaho, mas depois a gente pega de novo um trecho de Montana para depois de novo entrar em Wyoming. É uma... São três estados aqui bem próximos. É que o parque é gigante, gente, enorme, né? Mas já fica aqui registrada a nossa chegada no décimo segundo estado americano, que é Idaho. Idaho. Meus amigos, chegamos aqui num povoado chamado West Yellowstone. A gente achou um lugar para parar muito legal. E a gente vai almoçar agora. Já são seis horas da tarde. Vai ser uma almojanta. A gente já tinha pronto aqui. Esses perogis é uma massa, uma massa canadense. Eu vou só esquentar. Um frango de supermercado também, vou esquentar. Vai ser o nosso almoço e nossa janta, né? E a gente vai descansar porque amanhã a gente vai começar a fazer esse parque incrível que é o Yellowstone, que é o parque mais famoso e o mais antigo dos Estados Unidos. A gente pretende fazer vários dias desse parque porque ele é gigante. Então a gente precisa se preparar bem. A gente já está aqui pertinho da entrada do parque, uns dez minutinhos só. Então amanhã bem cedo a gente já vai para lá. E o Rô está aqui arrumando as coisas, colocando os blackouts, porque hoje à noite vai fazer muito frio aqui onde a gente está. A previsão é de temperaturas negativas, menos cinco, amor? É, aqui perto do Yellowstone, por ser muito alto, as temperaturas são bem baixas à noite. Então, previsto menos cinco. E hoje em dia é normal, assim, né? É dezoito, dezessete. É bem frio à noite mesmo. Mas com aquele cedorzinho que a gente tem, tudo resolvido. Dá conta, é. E a gente vai finalizando esse vídeo por aqui. O parque Yellowstone vai ficar para o próximo vídeo. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!